O meu nome é João Pedro Vale, eu sou artista plástico, tenho quase 40 anos, estudei nas Belas Artes e na Maumaus, há uns 15 anos. Eu sou o Nuno Alexandre Ferreira, tenho 42 anos, estudo em Sociologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova, e comecei a trabalhar com o João Pedro a ajudar em 2004, para ir por volta disso. Em relação a este ateliê, nós estamos aqui há um ano, pouco mais de um ano, e o convite para vir para aqui surgiu por parte de um colecionador nosso, que comprou o prédio, e como não queria intervir neste espaço para poder alugá-lo, fizemos um deal em troca de trabalhos, e ele convidou-nos para ocupar o espaço, para fazermos aqui o nosso ateliê. E nós decidimos chamar ao espaço Bregas, um bocado uma graça com o nome da área que acha Bregas, se bem que depois descobrimos que isto já está no início da freguesia do Beato, mas pronto, está mesmo colado, por isso achámos graça ao nome. Sim, até porque de repente esta ideia de Bregas, e depois havia uma associação com a música brasileira, e depois havia esta ideia de Bregas como se fosse uma coisa meio não sofisticada, e achámos que seria interessante também que o nosso ateliê não fosse um espaço circunscrito apenas a mim e ao Nuno, mas fosse um espaço que pudesse servir como um espaço para apresentações informais de amigos nossos com quem nós temos trabalhado, e que se calhar estão habituados a mostrar espetáculos mais acabados, e o acesso a esse espaço muitas vezes acaba por ser mais difícil, e nós achámos que seria interessante nós abrirmos a porta e criar essas dinâmicas, e o que acabou por acontecer aqui, naquilo que nós chamámos o grandioso fim de semana Bregas, foi, nós convidámos para trabalhar aqui no ateliê o Gabriel Abrantes e o Almeida e Silva, a Vânia Rovisco e o Romeu Runa tiveram cá durante um dia, no início de um processo de ensaio de um projeto deles, e foi interessante chamar as artes performativas ou pessoas que são da dança para poder começar a desenvolver aqui um projeto. Música